E aí galera, ó nós aqui de novo, resolvendo os problemas Nós já resolvemos um problema ali pra colocar umas varas de expositor O rapaz vendeu umas varas de mulinete Já fomos ali, arrumamos um todo de enrolar E agora nós vamos aqui resolver outro problema na casa do nosso amigo, o irmão Ramon Galera, essa lixeira aqui, ó, já tem uns seis meses que nós fez ela Aí nós chegou aqui na casa dele, nós achou interessante Mas vamos fazer um videozinho e mostrar pra galera Essa lixeira aqui, ó, feita no ferro de meia Com a chapinha que nós fez, já tem uns seis meses que nós fez ela Aqui nós fizemos uns detalhinhos com torturinha aqui, ó Ferro de meia aqui, ó, de dois em dois centímetros no fundo dela Pra não tá sendo destruído por conta dos astros, do lixo Então, é, destrói bastante a lixeira Então nós faz de ferro, é, no cisco pra não dar defeito Galera, aqui tem cinco tubos, ó, nesse detalhe dela aqui Tem um tubo no meio aqui de duas polegadas E quatro tubos de um e um quarto por fora Pra fazer esse detalhe pro lado de fora aí E aqui, galera, ó, tem um metro chumbado pra dentro do chão aí, ó Que isso aqui é uma ponta de eixo, galera É uma ponta de eixo De ferro mucício isso aqui, galera, ó Pra tá sendo chumbada aí Ela tá pra dentro aí chumbada Tem esse portãozinho aqui também, galera, que nós fizemos Fizemos a moldura aqui Fizemos esse detalhe na... de letras aqui, ó, que ele pediu As iniciais do... do nome da esposa e dele Fizemos a moldurinha aqui, ó Aí isso aqui é tudo parafusado, galera Se quiser trocar as cores Essas letras são parafusadas Pode tirar, né? Isso aqui é parafusado Essa moldura aqui é parafusada Então se quiser tá trocando de cores Não precisa nem ficar empapelando Elas são todas parafusadas Pode tirar, pintar fora e vir e montar Então agora nós veio aqui O principal nosso É pra mostrar pra vocês um suportinho que nós fizemos Pra tá colocando o violão Porque ele tá pondo o violão no chão lá e tal Irrumando um quartinho que ele vai ter um bebezinho É... e aí... Tá estrovando esse violão Ele falou, não, não, vamos resolver o problema para você agora Então nós vamos ali mostrar para vocês, galera Galerinha, tem esse suporte aqui, ó Esse tripézinho aqui Que nós usamos até para... para filmar Esse tripézinho aqui, ele serve Para colocar o violão também Coloca aqui o... 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 o arco Desse jeito aqui, galera, ó E pode tá colocando o violão Nós tem um vídeo Que um tripézinho desse aqui Ele tá servindo de um pé de uma churrasqueirinha Então ele... ele serve pra muitas coisas Microfone Pra partitura de violão Então esse tripézinho aqui Ele é... multifuncional E ele é retrato, fácil de guardar Mas só que ele já tem um desse daqui E aí ele não quer tá pondo no chão Então nós fizemos esse aqui, galera, ó Esse suportinho aqui Nós fizemos ele com detalhinho aqui, ó Nós colocamos uma mangueira aqui Pra não tá arranhando o violão Fizemos uma moldurinha nele aqui, ó Uma argolinha aqui embaixo Pra ficar bonitinho um detalhe Uma chapinha reforçada aqui E aqui nós colocamos uma cantoneira, galera Soldamos aqui, ó E fizemos dois furinhos Certo? Esses dois furinhos pra que que é? Pra ele tá parafusando na parede Então ele pode tá pondo um parafuso aqui E um parafuso aqui Pra tá colocando o violão Mas só que esse suporte aqui Ele tem duas funções É... ele pode tá sendo colocado aqui também, ó Naquela... nos guarda-roupas Porque o guarda-roupa sempre sobra Uma beiradinha assim pra cima No maleiro e tal Então ele tem como ser colocado E nós colamos aqui o EVA, ó Passamos aquele adesivo instantâneo Colamos o EVA aqui Na parte de dentro Aqui no fundo Pra não tá danificando o guarda-roupa Nós vamos ali tá colocando ele pra vocês Vê que ele vai usar no guarda-roupa por enquanto Se ele quiser mudar algum lugar na parede Tem os furos pra colocar Mas ele vai usar no guarda-roupa Então nós vamos tá indo lá Mostrando pra vocês como funciona, galera Aí galera Já estamos aqui no quarto Daniel Então nós vamos colocar aqui pra vocês verem, ó Ele pode ser colocado na parede Como falamos E pode aqui, ó Qualquer cantinho no guarda-roupa Você pode tá colocando pra cá Pra lá Então nós vamos colocar aqui no meio Aqui, galera, ó E ela apoia bem, ó Bem reforçado E vou tá colocando um violão aqui pra vocês verem Tanto que fica legal, ó Olha aí pra vocês verem Tanto que ficou top Não ocupa espaço Se você tiver um cantinho Lá igual aqui, ó Pode ser usado no cantinho ali, ó Pra não tá incomodando Pode vir aqui, ó Aí, ó Guardadinho Não incomoda lugar algum E fica aí perfeito Galera Porque Pra resolver o problema Você já sabe como é que nós faz Nós resolve o problema Não importa Como? E aí, pessoal Mais uma vez Estamos aqui Agradecendo a todos Que estão nos apoiando aí No crescimento do nosso canal Do nosso trabalho Peço a todos que compartilhem O máximo que vocês puderem Esses vídeos aí da Quality Porque vocês moram no nosso coração Obrigado a todos Fiquem com Deus Até logo Fica com Deus, galera Suportinho simples Mas legalzinho de fazer aí Pra você tá colocando os seus instrumentos Um forte abraço E até a próxima E até a próxima